E aí galera, beleza? Franz Rezende mais uma vez direto do parque do Madison. Então eu vou... Cadê esse talante? Pessoal, a gente tá aqui no lavabo do apartamento e a gente vai fazer, pessoal, um assentamento aqui, ó. Lembra que eu expliquei pra vocês que algumas das paredes aqui do apartamento era drywall? Ó, escuta o barulho. Drywall, beleza? Essa parede aqui é drywall e qual foi o tratamento que a gente fez nessa parede? A gente fez o lixamento, aqui tava pintado, tá? O apartamento ele entrega assim, pessoal, as paredes vêm pintadas, tá? E aí se você tiver que revestir alguma coisa, você tem que fazer um tratamento na parede antes de receber qualquer tipo de revestimento. Então essa parede tava pintada. Sobre pintura não se aplica nenhum tipo de revestimento, tá? Ele solta com o tempo. Então o que a gente fez? A gente lixou isso aqui, lixamos a pintura até chegar no cartão. Eu vou mostrar um trechinho do vídeo aí em que o Guilherme, nosso parceiro que tá ajudando a gente no apartamento aqui, ele tá fazendo o lixamento das paredes com o disco de desbaste para alvenaria e a esmerilhadeira. Segura o vídeo aí, o trechinho do vídeo aí em que o Guilherme tá fazendo o desbaste. Com a esmerilhadeira, a gente tá usando esse disco aqui, ó. Esse disco aqui, pessoal, é um disco da Makita. Ele é pra alvenaria, tá? É pra desbaste de alvenaria mesmo. É um disco grosso, ó. Tá vendo? É um disco grosso, tá? Ele é próprio pra desbastar a alvenaria, pra cortar, lixar. Ele já é próprio pra isso mesmo. Manda bala aí, mestre. Manda bala aí, mestre. Vocês viram aí, pessoal? A ferramenta usada foi essa. Essa ferramenta foi usada tanto nas paredes de alvenaria como nas paredes de droial também. Aqui ele passou bem de leve pra não furar o droial. Só tirou a pintura e chegou naquela parte verde do droial, tá? Aí sobre a aplicação do droial, o que a gente fez? A gente pegou a nossa desempenadeira, ó, nossa desempenadeira da galo e aplicou uma camada de argamassa lisa. Uma camada de argamassa lisa. Porque essa argamassa AC3 em contato direto com o cartão, sem a pintura, naquela parte verde do cartão, deu a aderência que eu preciso para o revestimento colar nessa parede. Agora ela tá áspera e ela tá com uma camada lisa de argamassa nela, de modo que eu consigo agora pôr o revestimento. Vou mostrar pra vocês aqui em cima, se dá pra mostrar pra vocês. Tá vendo aqui em cima? Ó, onde tá a minha mão? Aqui, ó, é o cartão. Ó, a argamassa, ela encosta no cartão e agora eu tenho aderência suficiente pra colocar esse revestimento nessa parede de gesso acartonado. Todas as outras paredes do outro banheiro que é de gesso acartonado foi feita a mesma coisa. Desbastamos a pintura até chegar no cartão, passamos uma camada lisa, deixamos secar pra ela grudar bem no cartão. E sob essa argamassa fina que a gente deu, sob o cartão é que a gente vai aplicar o revestimento. Lembrando que o revestimento que a gente tá pondo aqui, pessoal, o revestimento da Savane, tá? É o revestimento da Savane. E o detalhe, pessoal, desse revestimento é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou colocar a camada. Primeiro que a gente tá usando uma argamassa C3. Tanto pra passar no cartão como na peça, é uma argamassa C3 que é a mais aditivada que tem. Segundo, pessoal, o que nós estamos assentando aqui, ó, o revestimento da Savane, é um revestimento, é um porcelanato via seca. Lembra que eu já falei pra vocês sobre porcelanato via seca do grupo Ensefra, né? O grupo Ensefra tem o In-Out. Esse aqui é um da Savane também, ó. É, via seca, tá? Por isso que ele é avermelhado assim, retificado. Revestimento muito bom também. E a gente tá aplicando ele naquela parede de Troiel ali. Vou mostrar a aplicação pra vocês aí de umas peças, beleza? Me acompanha aí. Nosso nível a laser lá no canto, nivelamos a primeira peça, calçamos aquela primeira peça de acordo com a técnica que a gente usa no curso azulejista, que é do calço mesmo. A gente faz um calço com pedaços de pisco. Ele tá nivelado aqui, ó. Vou mostrar o laser pra vocês. Nosso nível a laser, não sei se dá pra vocês verem o nível a laser. Tá aqui. Tá nivelando essa face de baixo do revestimento aqui. Calcei. Na quina aqui, aqui, esse revestimento vai ficar só aqui. Aqui vai pintura, então aqui não precisa fazer o 45. E a gente vai soltar ele pra cima aqui. A técnica que a gente tá usando, pessoal, é a mesma do curso, tá? É a mesma técnica do curso. Deixa eu ver o lado. Esse lado aqui, por aí. Isso. Vou marcar aqui. Lembrando, pessoal, o pessoal me perguntou essa semana. Franz, se você passa argamassa no verso da peça, como que você sabe pra que lado tá a seta? Sim, pega um pouquinho de argamassa. Marca o sentido na parte da frente. Esse sentido aqui, pessoal, fica pra cima, tá? Então, aqui fica fácil. Mesmo que você passe argamassa no fundo agora, você já sabe qual que é o sentido dela. A mesma técnica que a gente usa no curso. Argamassa direto na peça. Como ali já tem uma camada de AC3, como ali já tem uma camada de AC3, em contato com essa aqui, ela vai dar uma boa aderência. Só lembrando, pessoal, tô usando a mesma desenfenadeira de 17 milímetros que eu usei no chão. Por que uma desenfenadeira de dente mais largo? Porque a parede de gesso acartonado, ela não é 100% plana. O gesso acartonado, ele tende a dar umas ondulações. Então, a gente faz com uma argamassa um pouco mais grossa, justamente pra ir equilibrando essas ondulações. A gente coloca uma sobre ela, arrasta pra desmachar o cordão. E aqui, galera, nós estamos... E aqui nós estamos reutilizando aqueles clipes quebrados, aqueles clipes que a gente usou no chão, aquele clipezinho de um, a gente usa agora como junta. Beleza? Isso que eu disse pra vocês. O gesso acartonado, ele é ondulado. Aqui ficou certo e aqui tá precisando dar uma espregadinha mais na massa pra ela chegar. Trabalhar em paredes de gesso acartonado é meio complicado, porque as paredes não são 100% retinhas, aí complica um pouco. Mas, tá beleza, tá legal? Tá legal. É isso aí, galera. Agora eu vou continuar a parede aqui, depois eu posto fotos no Instagram dessa parede aqui toda pronta. Mas o trabalho é esse que eu expliquei pra vocês. Parede pintada. Parede pintada, drywall ou alvenaria, lixa, depois de lixado, umedece, passa uma camada fina de argamassa C3 pra ela aderir, e depois você aplica o revestimento como você preferir, com argamassa na parede, com argamassa direto na peça, não importa. Aplicou com argamassa C3, tá feito o rock. Beleza, pessoal? Vou acabar de colocar essa parede aqui, depois eu posto no Instagram trechos da colocação e as fotos da parede pronta. Beleza, galera? Mais uma vez aí, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários, os novos comentários pra uma nova matéria. E se você quiser aprender todas as técnicas do curso sociologista, na descrição, aqui no primeiro comentário, embaixo, eu vou deixar o link do curso pra vocês. Quem se interessar, quem quiser fazer parte do nosso curso, entre em contato com a gente, faça o curso, tire as dúvidas comigo pelo WhatsApp. Beleza, galera? Mais uma vez, agradecemos a todos aí. Fui!